Quando tudo passar, quando você se lembrar de tudo que te aconteceu Vai saber que foi a mão de Deus, vai dar o que falar Poucos vão acreditar, pois era pra você morrer Mas você está de pé Está de pé, porque Ele não deixou você cair E fez um recomeço aonde era o teu fim E renovou tuas forças pra você seguir Está de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé Você não desistiu porque Ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar, você vai se lembrar de como foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás e ver o que valeu Que Ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz relembrar a glória de Deus Está de pé, porque Ele não deixou você cair E fez um recomeço aonde era o teu fim E renovou tuas forças pra você seguir Está de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé Você não desistiu porque Ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar, você vai se lembrar De quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás e ver o que valeu Que Ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu Quando tudo acabar, você vai recordar De todos os detalhes e ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz relembrar a glória de Deus